Tá dando pra ver? Tá sim. Boa noite pra todo mundo. Pra quem ainda não me conhece, acho que todo mundo me conhece, né? Meu nome é Luísa. Na aula passada, igual a Thais falou, a gente falou um pouquinho do que que estava por vir, né? E agora eu vou mostrar o que que eu consegui fazer até agora em relação à última aula que eu apresentei. Então, um trabalho foi submetido e eu tive que fazer uma revisão de uma parte do artigo que eles pediram. Então, eu resubmeti o artigo que já tinha sido enviado para o Otology Neurotology. Então, isso aconteceu de diferente, né? Do mês passado pra cá. Eu tô com... Na verdade, esse trabalho que eu quero escrever, ele não vai ser só um relato de caso. Ele vai ser um relato de caso e uma revisão. Porque, igual eu coloquei aqui, a gente vê que tem pouca coisa na literatura falando sobre meningioma de nervo facial. Então, pra ficar mais rico, eu pensei de não só fazer o relato, fazer o relato com uma revisão da literatura. E aí, o que que eu quero mostrar pra vocês de legal é que nesse meio período também eu consegui conversar com o revisor das lâminas dessa paciente. Esse caso foi ano passado, a Natália e o Lucas ainda não estavam presentes, mas a Thaís, o Fernando, devem lembrar da cirurgia dessa paciente. Foi lá no Brasília, que a Laura até participou pra tentar fazer a rafia do facial, etc. E eu consegui pegar as lâminas com ele e eu coloquei algumas figuras só das lâminas, que eu acho que vai ficar interessante na hora da gente relatar. E ele me mandou, além dessas figuras, outras figuras com os marcadores. Eu acho que vai ficar bem legal, assim, a qualidade das imagens tá muito boa. Aqui eu coloquei o que que eu já comecei a escrever, um pouquinho. Mas é pouca coisa, assim, o trabalho ainda tá em desenvolvimento, as imagens do trabalho também, as imagens da ressonância também estão muito boas. A resolução que tá aqui não é a resolução melhor que tem. Esse exame, ele foi feito no Ciro, então eu consigo pegar ele como resolução melhor. Então, na hora de escrever, eu acho que vai ficar bom esse relato, junto com uma revisão. Esse é um outro artigo que eu tô escrevendo, que na verdade eu não tô escrevendo, eu tô passando ele pro inglês. Que já era um artigo do doutor Fayez, antigo, sobre esse caso de tumor de células gigantes no osso temporal. E eu tô só editando, só transferindo pra língua inglesa. O artigo que ele me passou já tinha essas imagens, então tá super bem escrito, só tem que fazer alguns ajustes. Isso aqui, basicamente, é só trazer do português pro inglês. Acaba que dá até mais trabalho do que você escrever ele direto em inglês, porque tem umas coisas que a cabeça embola na hora de traduzir. E, por fim, a minha tese de mestrado, que eu ainda tô em coleta de dados, então eu tô fazendo a lista. A lista já tá praticamente pronta dos pacientes. E a próxima etapa é o recrutamento dos pacientes. Então, de novidade que eu trouxe, é isso. Se alguém tiver alguma sugestão, querer falar alguma coisa. Lu, só pra organizar um pouco. Então, o primeiro submeteu pra revista, pra autólogia e neurotólogia. Entido. Aí ele pediu as sugestões de mudança, você já fez? Ou não, ainda tá fazendo. Você já fez. Aí tá com eles. Aí eu tô esperando a resposta agora. É, demora um pouquinho. Parabéns, viu, por ter submetido. É uma dor de cabeça, que eles pedem mil mudanças e é fase difícil. Aí o segundo seu, que é do neurônoma do facial, que é o que você tá falando que quer fazer mais uma revisão. Eu quero fazer o relato de casos junto com a revisão, porque tem pouco caso na literatura, realmente. Eu ia falar isso. Faz isso e foca em lâmina. Porque você deve ter visto que não deve ter. Então, assim, no título, tudo, no lugar de focar, que é um relato de caso, compensa muito mais, assim, alterações estopatológicas e neurônoma do nervo facial. Dois pontos. Uma revisão da literatura, alguma coisa assim, sabe? Porque quando coloca estopatologia, e quando coloca, eles ficam assim, eles gostam. Autóloga e neurotóloga mesmo, ela gosta de estopatologia, tanto que é o que faz muito, a gente faz muito com o osso temporal. Quando a gente fala de autopatologia, tudo, valoriza muito mais o artigo seu. Mas eu acho que é isso, porque, assim, realmente, relato de caso, infelizmente, não tá aceitando, sabe? Assim, muito. Então, eu acho que compensa perder um pouquinho mais de tempo com esse artigo e fazer isso. O outro é o que tá fazendo só a tradução. Você tá traduzindo por enquanto? Só traduzindo. Aí depois vai mandar pra algum outro revisor de inglês? Qual que é a ideia? Não, você já traduz e vai... Não sei se eu mando pra alguém, se não mando. Deve ter que mandar, porque quando você traduz, eu acho que é mais difícil de ficar bom. Sugestão, né? A gente tá aqui pra isso, não sei se depois alguém vai querer fazer sugestão. Eu acho que compensa você fazer essa primeira tradução. E depois tem um site que a gente manda, que é até um preço mais acessível, que eles vão rever essa tradução do inglês. Porque quando a gente submete com o inglês, que eles julgam que, ah, é o inglês mais ou menos, que não é o inglês tão sério, que tá muito cheio de erro, eles já recusam, sabe? Já é um ponto pra o revisor que tá lendo aquilo recusar. Então, minha sugestão é que faça essa primeira tradução, se precisar de ajuda, eu te ajudo. E depois envie pra alguém pra fazer essa revisão final, sabe? Alguma pessoa que é especialista, que trabalha mais com isso, pra tentar organizar. E o outro seu estava na coleta... É, o do mercado só na coleta. O primeiro até foi até revisto por um professor que mexe só com essas coisas também. Agora, os outros dois, vai ter que enviar também. Eu acho que é melhor, sabe? Não é, acho. Você tá tendo tanto trabalho pra fazer, que se perder por causa de inglês, eu não acho justo. E da sua dissertação, você tá coletando dados. Tem previsão pra acabar? Não, você tá... Ou, doutor Faís, quer que eu acabe em seis meses. Vamos ver. Você já tem um N de quanto? 32. Ah, já tem muito? A previsão é de que tenha quanto de N? Chegou a fazer? Não, a gente tinha colocado... Não, na estatística não. Mas a gente tinha colocado o N de 28, daquela primeira vez que eu tinha apresentado. Tava achando ok. Agora, 32 sem os controles. O N dos controles eu ainda não tenho, Thaís. Que a gente tinha falado que seria chivanoma sem... O tratamento cirúrgico. É, a gente tem que ver se arruma. O duro é que a gente consegue... Até que... Eu acho que tem um Nudo. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Acho que o Fernando falou que tava acompanhando o paciente também. Eu tenho três ou quatro. O Faias falou que tem também. Eu acho que pode, Lu. Sabe? Começar a ver controle. E ter uma reunião com o estatístico. Sim. Porque se ele te falar, ó... Já deu. Eu acho 32 muito. É um N grande. Se a gente for ver, a grande parte das publicações não tem nem esse N. Então, eu acho que compensa ter essa reunião com o estatístico e a gente se organizar. Acho que o Fernando tá aqui. Ele também pode ajudar a ver se consegue chamar esses pacientes dele. Pra fazer esse grupo controle e se organizar pra, sabe? Já começar a analisar seus dados. Obrigada, Thaís. Combinado? Imagina. É muita coisa. O que você for precisando de ajuda, vai dividindo, sabe? Pra gente ir tentando te ajudar. Beleza. Combinado. Obrigada. Imagina. Não sei se mais alguém tem algum comentário pra fazer pra Luísa. Alguma sugestão. Acho que não. O próximo... Alguém que... Eu posso apresentar, Thaís. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Então, vamos lá. Deixa só um minutinho, que ele não tá querendo compartilhar aqui. Thaís. Oiê. Alice, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu só não tô conseguindo abrir aqui, mas é bom que você fala enquanto eu tento. Então, enquanto você vai abrindo, deixa eu falar... Deixa eu só falar uma coisinha da minha parte. Eu não preparei a apresentação, não, Thaís. Pode. Pode seguir. Eu comecei a passar a minha tese, né? Pro formato de artigo, que eu pensei que... Acho que é melhor dar prioridade pra ela, pra eu poder defender... Do que pros outros artigos, né? Sim. E aí... Eu queria perguntar pro pessoal se alguém tem sugestão de revista boa e barata. Alice, você viu o site, o Jane, que eu falei na aula passada? É, então. Eu ia te mandar mensagem pra perguntar o nome, que eu não lembrava. É Jane. Mas ele fala o preço. Lá ele vai te dar as opções de revista que cabem, que aceitam, aceitariam o seu artigo. E aí, você vai ter que ver cada revista, se ela é paga ou não. Você tava... Tem que entrar uma por uma, mas... Não, mas se alguém tivesse alguma sugestão, assim, pra facilitar a minha vida, sabe? A sua ideia, Alice, é pegar a tese toda ou focar só em uma parte? Que o seu tem um monte de informação, né? Não, a tese toda tá aí. Nossa, é. Que aí você vai fazer um único artigo com tudo. É. Alice, eu gosto... Porque eu acho que eu consigo publicar melhor, né? É, tem isso. Eu gosto da Autology Neurotology. É uma revista que tá aceitando, assim, né? Super rígida, tudo. Só que eu acho mais possível. E eu acho que nela tem a linha de pesquisa que é muito da sua tese. Eu não sei o que você acha. Eu sugeriria ela pra você tentar publicar. É o que, Lu? E o sai. Não é paga, né? Exato. Você tá falando de preço, tudo? Ela não é paga? É só você escolher que lá vai te dar a opção de ser paga e não paga. Aí você coloca que não quer pagar. A diferença vai ser no acesso do seu artigo lá dentro. É, daí não fica Open Access, né? Mas eu gosto dela. Tá. E eu acho que teria a ver com o seu trabalho. Pras normas dela. E o site que você falou é a JT? Ou é outro? Que a Luísa falou, não, é outro. Não, que você comentou de mandar pro site pra traduzir. É, é esse. Agora que eu entendi. Achei que você tava falando de... Eu gosto dele. Que, assim, é tudo caro, né? A tradução é cara. Mas ele, quando eu fui traduzir pra publicar o do meu doutorado, eu achei um preço mais razoável. Eu não sei se a Luísa falou que enviou pra um professor esse primeiro dela. Não sei se ela achou o preço ok. Que tem algumas que são muito caras, né? Pra gente fazer essa tradução. Ô, Thaís, mas você mandou já em inglês pra eles corrigirem ou você mandou em português? Eu mandei em inglês. Inglês já, né? É. Eu não sei se aceitam. Eu acho que não aceitam em português. Você já... Eu não sei se não. Porque são muitas regras, né? E vai direcionar totalmente a forma com que você vai transformar a sua tese em um artigo. É. Não, beleza, gente. Era isso. Eu acho que compensa. Então, o seu é isso, né, Alice? O seu é isso. O resto tá parado. Combinado. Aí, deu certo, né, Fabi? Deu, Alice. Obrigada. Tava... Não tava permitindo aqui compartilhar no Zoom, mas agora deu tudo certo. Então, vamos lá. Bom, então, assim, pra quem não conhece, né, o meu trabalho, ele é uma avaliação aí do efeito das cirurgias de implante. Na função vestibular de pacientes adultos, né? Então, daqui vai sair um artigo. E de crianças também, que aí é o outro artigo. Bom, então, assim, né, como a Thais falou que é pra gente já ir direto em relação à publicação, só pra poder contextualizar. O resumo do artigo é justamente isso, né? A gente vai avaliar se teve efeitos adversos após a cirurgia de implante coclear, né, em relação à função vestibular. E pra isso, a gente precisou identificar com alguns testes, né, específicos da função vestibular, se esses pacientes apresentaram essa diferenciação aí entre o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico. Então, antes de tudo, a gente criou esses objetivos principais, né, pra poder entender se teve efeitos, porque vários artigos trazem, né, que há efeitos, mas tem artigos que trazem que têm efeitos nulos, né, tem outros que trazem efeitos negativos e tem outros que trazem até que há efeitos positivos. Então, o objetivo foi tentar criar uma meta-análise pra gente entender, né, de fato o que que acontece na função vestibular após o implante coclear. Então, como toda meta-análise, né, a gente teve aí inicialmente a revisão sistemática, onde a gente também trabalhou as estratégias picos, em seguinte o Prospero, né, todo o processo mesmo de uma meta-análise normal, todos os métodos. A gente teve análise de juízes, né, e por fim, a parte de resultados, né, então, aqui na parte de resultados, até então, eu achava que estava tudo bem quando eu qualifiquei o doutorado, mas quando eu coloquei pra poder submeter inicialmente na revista colocando o artigo, eu identifiquei que eu estava com um erro grave nas análises e aí, por conta disso, eu tive que solicitar mais estatísticos pra poder analisar. Então, assim, inicialmente eu já tinha colocado estatístico pra analisar esses meus resultados e eu percebi que eu precisava de outros pra poder identificar o erro, né, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui são só os resultados preliminares mesmo, né, da qualidade dos artigos em relação à análise de vieses, né, do JPBL, e aí, aqui, de fato, entra uma questão das proporções dos nossos testes incluídos nos artigos, né. Bom, então, assim, aqui a gente tem, em relação aos testes que são utilizados em toda essa meta-análise, o maior número, de fato, é o teste VEMP, seguido de prova calórica, posturografia, VNG, VHIT e RIT por último. O RIT é o que tem, de fato, menos incidência dentro dos artigos. E aí, o que que aconteceu, né, é, o resultado do teste VEMP, ele foi o único teste que apresentou resultado de significância em relação às alterações pós-cirúrgicas, né, então, assim, de todos os testes que são realizados nos estudos em relação ao pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, o único que apresentou alteração mesmo foi o teste VEMP. E aí, aqui, a gente pode observar que, né, o PID, ele foi, né, de 0,001 e uma heterogeneidade de 63. Essa estatística, ela tinha sido rodada, né, com uma versão R, é o REV, REV, né, acho que é o REV de Terno, eu não tenho aqui para eu poder não me perder para passar para vocês, 3, 1, 2. E aí, quando eu estava, de fato, descrevendo, né, para poder submeter o artigo, eu observei que outros estudos semelhantes ao meu estavam apresentando dados distintos do meu. E aí, eu fui tentar entender qual que era a estatística que eles estavam utilizando, né, e aí o programa estatístico era um programa diferente. E quando eu rodei esse programa diferente, aqui, eu já trouxe para vocês verificarem a diferença entre 1 e 2, né, entre o anterior e esse daqui. Então, aqui, a gente já vê uma heterogeneidade, ó, de 60% nesse mesmo teste VEMP. E ele ainda deu, estatisticamente significativo, mas um pouco diferente. Como o objetivo do estudo era, de fato, tentar entender, né, se havia uma alteração da função vestibular nesses grupos implantados, e eu tinha verificado que somente o teste VEMP tinha apresentado esse resultado, essa influência, né, em relação à função vestibular, eu tive que rodar todas as outras estatísticas novamente para poder verificar se os outros testes teriam, de fato, também essa influência, assim como o teste VEMP. Até então, os outros testes não tinham apresentado essa influência. Esse meu estudo, na verdade, ele não é uma única meta-análise, eles são seis meta-análises em um único artigo, né. Então, assim, até a gente conseguir identificar esse erro, eu fiquei bastante travada. Eu precisei entregar na mão de três estatísticos diferentes. E aí, esses três estatísticos diferentes tentaram encontrar esse erro, enfim, e até que deu tudo certo. Nós encontramos o erro, e aí nós tivemos que rodar um por um novamente, né. Então, rodamos um teste VEMP, onde tivemos, né, esses resultados em relação aos artigos que analisaram, né, com o teste VEMP, os que apresentaram-se normais pré-cirúrgicos, os que apresentaram-se normais pós-cirúrgicos, em seguida, os que apresentaram-se normais, né, antes da cirurgia, os que se apresentaram anormais após a cirurgia. Então, nós tivemos que fazer tudo isso em um por um. Então, novamente, tivemos que rodar na prova calórica, tivemos que rodar de novo no VHIT, no HIT, no VNG, enfim, até a gente ter, de fato, a certeza de que os novos dados estariam ok. E aí, o que aconteceu foi que os estatísticos demoram, né, para poder entregar isso para a gente e tal, e como eu precisei passar com três estatísticos distintos, cheguei num ponto que eu tive que refazer toda a minha revisão sistemática, porque eu já tinha passado alguns meses, então, com certeza, né, teriam entrado novos artigos nos meus critérios de inclusão, e aí eu tive que passar todo aquele passo a passo novamente, para poder conseguir ter um artigo submetido bom, né, que a gente tivesse, de fato, atualizado. Então, passei de novo pela estratégia Picos, fiz nova análise de juízes, para ver se entrava ou não entrava alguns artigos, enfim, né, consegui colocar esses novos artigos na minha meta-análise, e aí rodei novamente a estatística. Então, isso atrasou bastante o meu estudo. E aí, o que que eu decidi, justamente por conta desses atrasos todos, que eu iria submeter o artigo somente nessa primeira parte, né? O meu estudo, a tese, ela continua aqui agora, nessa segunda parte, aonde eu analiso também outra meta-análise, é já mais uma meta-análise, é a sétima meta-análise, aonde eu verifico em relação às técnicas cirúrgicas utilizadas, né? Então, como é que foi feito isso? Eu tinha pegado os resultados do teste VEMP, que até então tinha sido o único teste que tinha apresentado alguma significância em relação ao pós-cirúrgico, peguei todos os artigos do teste VEMP, que apresentaram, né, descreveram a técnica cirúrgica, aí os que descreveram a técnica cirúrgica de janela redonda são esses que estão azul, e os que descreveram a técnica cirúrgica de cocleostomia são esses que estão de rosa. E aí, verifiquei se era possível fazer uma meta-análise também comparativa, só da janela redonda e só da cocleostomia, né? Enfim, então isso também teve que acontecer tudo novamente, toda essa questão. E aí eu decidi, justamente pelo atraso de todo esse processo, que isso ficaria para um segundo artigo mesmo, né? Então daí eu ficaria mais fácil eu conseguir fazer, porque como eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, super me embolou, né? Então, essa parte, inclusive, os estatísticos ainda não me entregaram, tá? Eles perceberam também que aqui, essa comparação que eu estou fazendo faz sentido, mas precisa ser em um outro programa diferente. Eu não posso usar o mesmo programa que eu estava fazendo para poder comparar os testes anteriores, então tem que ser uma análise distinta. Então é por isso que eu ainda estou aguardando mesmo eles me entregarem essa parte, né? Bom, então assim, por fim, é essa que é a atualização mesmo. A gente já está com esse... Ah, sim, eu queria passar essa parte aqui também é importante, né? As conclusões, né? Só para quem não conhece o estudo, a conclusão de fato ainda continuou, que o teste VEMP é o único que apresenta essa influência, né? Após a cirurgia de implante coclear em relação à função vestibular. Então, na verdade, eu super me desesperei, achei que eu estava publicando algo errado, tive que rodar tudo novamente. Mas, apesar de ter tido, de fato, mudanças numéricas no meu estudo, né? Em relação a essa análise estatística, essas mudanças numéricas não foram significativas a ponto de modificar o meu resultado. Então, assim, o meu resultado é mesmo diferente de outros semelhantes, mas agora a gente tem certeza de que, pelo menos, foi rodado da maneira correta, né? Bom, e agora, de fato, em relação, né? Esse daqui, ele foi apresentado num congresso, tanto a parte das crianças, como eu falei, existem artigos semelhantes, né? Mas sempre a gente verifica que esses artigos colocam tanto as crianças quanto os adultos na mesma população, no mesmo N. Então, o nosso objetivo para poder tentar reduzir um pouco a heterogeneidade era separar isso. Então, quando eu separei somente para os adultos, eu verifiquei que eu tinha muitos dados também em crianças. Então, eu conseguiria fazer esses dois, publicar esses dois artigos aí de uma maneira concomitante, né? E aí, tudo que aconteceu, né? Desse processo todo aí de estatística, que me atrasou bastante, foi feito tudo também em relação a das crianças. Então, isso até ficou um pouquinho para trás. No final das contas, a gente vai ter esses três artigos agora distintos. O primeiro, que é o de adultos, né? Eu já coloquei na tradução, até consigo abrir aqui se... Tá dando... Vocês estão vendo, né? Então, aqui está todo ele já em português, ele já está com o tradutor. Já mandei para o tradutor, então está aqui tudo... A Bia, a gente está vendo só a parte do atology e neurotology. Ah, então, peraí, deixa eu... Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver o... Meu PDF. Pronto. Estão vendo, né? Aí, agora sim. Então, aqui está todo ele em português, o dos adultos, o dos crianças é extremamente semelhante, o que mudou foram somente os dados, né? Que é diferente o número de artigos da revisão, enfim, todo esse processo. Mas a ideia é a mesma, a forma como foram realizados os métodos são mesmos, né? E assim por diante. Então, está todo aqui. E aí, aqui, nesse artigo específico, estão os dos testes, os resultados dos testes, que já ficou um artigo imenso, porque, como eu falei, é uma análise de seis metanálises, né? E aí, esse artigo já está com o tradutor. Então, assim, eu estou só aguardando mesmo o tradutor para poder mandar para a revista, já está no formato da revista. E aí, em seguida, eu vou ter que separar. Na verdade, a minha intenção era que aquela parte, né? Da comparação das técnicas cirúrgicas entrasse aqui nesse artigo. Mas eu realmente não consegui fazer isso, justamente porque eu fiquei dependendo, né? Fiquei muito presa aí dos estatísticos. Que é uma coisa que, até então, a gente não tem domínio, né? Eu não conseguia nem enxergar o que estava errado e o que estava certo. No final das contas, o que eu percebi, o que eu entendi deles e aprendi, foi que eu estava analisando, também anotei isso aqui para não me perder, era o risco relativo do log. E os outros artigos, era só o risco relativo absoluto, né? Então, é por isso que dava essa distinção aí importante de número. Então, é isso, assim, atualizando, né? Esse processo todo de como é que está. Até eu estava ouvindo a apresentação anterior aí, você falando, né? Se vocês precisassem de ajuda, né? E tal. Eu realmente estava precisando de muita ajuda, mas era bem de estatística mesmo, né? Então, eu cheguei, travei nesse processo aí, desses números. Mas é isso, Thaís. Que bom que eu estou apresentando para você, que você já conhece esse estudo aí de cabo a cabo, né? Eu vi que já mudou um monte de coisa. Um monte de coisa, é. E esse artigo, a ideia é submeter nautology e nautology, né? Que eu vi você colocando, tudo. Ele já está no formato, Fabi. Já está no formato, que foi esse PDF que eu passei agora. Esse que eu mostrei para vocês é o que está em português, né? Mas estou só esperando a tradução, né? Para poder colocar direitinho aqueles detalhes, mas já estou seguindo as regras e tal. Tudo certinho. E sua tradução você fez onde? Que a Alice estava perguntando. Eu, Alice, quem sabe... Eu posso mandar para ela o contato do tradutor, né, Alice? Acho que compensa. Ele foi o único que eu encontrei que não estava cobrando por palavras. Porque no meu caso, como um artigo só é imenso, e eu estou fazendo dele, né? Vários outros, né? Acabaram que ficaram três aí ao total. Ele me cobrou por páginas. Então, ele estava cobrando, acho que... Melhor. Página. Então, ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. Nossa, esse valor é melhor do que o meu. Ouviu, Alice. É. Ficou bem bom mesmo. Mas eu passo para você, Alice. Mas é isso, doutora Thaís. Eu peço super desculpa, porque eu estou dando aula. Eu estou, né, dando aula na universidade todas as noites também. Então, fica difícil de eu conseguir encaixar e encontrar vocês aqui. Mas, em paralelo a isso, eu estava super focada nesse artigo mesmo, mas eu não sabia mais o que fazer. Eu já estava desesperada. Eu já estava a ponto de desistir. Eu falei, gente, que travou de um jeito que eu nem conseguia mais luz, né? No fim do túnel. Mas aí, agora, deu tudo certo. E aí, agora, eu estou só dependendo mesmo o outro artigo, ainda dos estatísticos, né? Aquela parte da comparação das técnicas cirúrgicas. E estou dependendo do tradutor mesmo para poder entregar para a gente, tanto dos adultos quanto das crianças. Que aí você mandou os dois, então. Os dois estão com o tradutor já, adulto e criança. Os dois estão com o tradutor. Ele me disse que o primeiro que ele consegue me entregar já de imediato é o dos adultos. Ah, que bom, que você já submete. E a ideia não é submeter na mesma revista, né, Fabi? O de adultos e crianças. Eu nem tinha pensado nisso, Thaís. Realmente, você tem razão. Então, eu acho melhor mudar um pouquinho, sabe? Porque se chegarem dois artigos muito semelhantes, eu não sei o que o restante, eu não sei o que o professor Carlos, eu acho que ele está aqui com a gente, o que ele acha disso, se ele sugere alguma outra revista, eu não sei se ele está. Mas, assim, eu acho que se for na mesma revista, talvez o próprio editor já barre, Fabi. Mesmo dando tempo, tudo, eu acho que talvez... Ah, legal, ótimo. Eu nem sabia. Eu acho que é uma boa, ótima sugestão. Eu vou olhar depois, a gente vê uma outra revista. Eu acho que compensa. Eu já faço no formato da próxima revista certinho. Veja o que é isso. Nesse caso, o artigo que é a comparação das técnicas cirúrgicas, ele obrigatoriamente vai ter que ser na mesma revista desse inicial que eu estou colocando, né? Porque meio que é uma continuação. É, não. Mas aí, como vai mudar bem, eu acho que não tem problema. É que você foi falando, ah, o de criança é basicamente a mesma análise, mesmo tudo, por isso que eu acho que talvez compensasse variar um pouquinho mas assim, eu acho que é bom focar você tá focando, o adulto vai ser o que vai sair primeiro, aí já submeta ele, e depois a gente senta por exemplo, na próxima reunião a gente vê, ah, o da de criança deu certo tô pensando em submeter em tal e tal revista, mas eu acho que tá ótimo, você tá com três artigos um já tá traduzindo, que é assim reta final mesmo, pra tentar submeter pra revista é isso mesmo e o que precisa de ajuda avisa esse grupo é pra isso, sabe, é pra gente dividindo, vendo o que cada um tá com dificuldade, pra ver se a gente consegue ajudar e publicar o máximo de artigos possíveis, porque faz diferença, né, você tá falando que tá em universidade, a gente sabe o quanto isso faz diferença, no currículo, até lá dentro da universidade isso faz diferença então eu acho que compensa a gente empenhar nesse momento não, com certeza, teria feito muita muita diferença mesmo, porque é bem desesperador a gente não saber onde é que tá errando, né e depender de outras pessoas pra essa análise mas agora eu acho que tá fluindo bem a análise das crianças é bem diferente porque as meta-análises trouxeram resultados diferentes, né porque são, né, outro número de artigos enfim, são bem diferentes mas o desenho do estudo são os mesmos, né como eu tinha dito lá naquele início na qualificação, lembra? eu não podia desperdiçar os dados não, de jeito nenhum as crianças, afinal de contas, né eram dados úteis também então já que eu tava fazendo um, tava fazendo outro só que no final das contas eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, né aí deu um trabalhão danado mas dá, e criança sim, a gente não tem na literatura então é um dado que não dá de jeito nenhum pra desperdiçar eu acho que se fosse pra apostar esse da criança talvez seja melhor publicado que o de adulto que a gente não tem essas avaliações de criança então assim, não dá pra desperdiçar de jeito nenhum foca nisso arruma o do adulto e aí a gente depois pensa no da criança tá, tá joia muito obrigada nada obrigada a você, Thaís um beijo beijo é mais alguém que né não tô falando o nome e tudo mas não sei se Fernando vamos lá, Thaís pode ser? obrigada apareceu 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 apareceu, tá no pico compartilhando ok então o que eu trouxe de novidade ali é pra apresentação de hoje é uma revisão sistemática que a gente que a gente que a gente decidiu fazer né relacionada com com o tema de pesquisa que é a terapia cirúrgica na doença de menier então inicialmente aí a gente atuou por selecionar pacientes com doença de menier diagnóstico definido né intervenção tratamento cirúrgico pro controle de sintomas vertiginosos grupo controle pacientes com tratamento não invasivo não inclui pacê tratamento medicamentoso onde a gente está tratamento e o desfecho primário incluirá medidas subjetivas e objetivos o DHI né de objetivos que nos exames eletrofisiológicos aí pra gente analisar os métodos são então artigos selecionados até março de 2022 sem limitação da linha inicialmente a gente fez um levantamento encontrou 3 mil a gente começou a leitura dos resumos o próximo passo é finalizar essa leitura seguir com a leitura dos resumos dos artigos selecionados e até o fim do mês ter esses esses artigos selecionados pra leitura completa foi enviada ao próspero o essa proposta de revisão e aguarda a aprovação da liberação né então novidade eu acho principalmente é essa revisão sistemática que a gente está programando e prosseguir com isso aí em relação a pesquisa o que tem de novidade é o aumento do número de pacientes eu consegui mais 3 pacientes nesse último mês é difícil conseguir pacientes com todos os dados completos o objetivo é chegar a 30 mas está realmente é está um pouco completo conseguir rapidamente esses pacientes né e seguir com a elaboração e quando finalizar a coleta dos pacientes a análise estatística dos dados isso aqui já é em relação a a pesquisa mesmo proposta acho que é isso muito obrigada Fernando acho que é isso você está mostrando o início mesmo da revisão sistemática que da vez passada não tinha nem a revisão sistemática sua a gente está vendo que evoluiu muito que está nessa seleção de artigos já aguardando a a resposta do próspero e é continuar que aí você vai estar fazendo os dois ao mesmo tempo então é isso né exatamente eu acho que é melhor que aí você não fica só dependendo do número de pacientes que vão aparecendo que realmente é difícil né coleta de pacientes é difícil ainda mais o seu que tem que ter meniere tem que ter exame de imagem então acaba complicando um pouquinho mas eu acho que é isso não tenho muito que sugerir na revisão sua não não sei se alguém quer sugerir alguma coisa mas é isso é isso obrigada vamos ver Oi doutora Thaís eu estava procurando obrigada eu não fiz a apresentação de slides do nosso último encontro para cá foi o que aconteceu eu consegui coletar mais pacientes e aí eu tive que parar minha revisão sistemática para dar prioridade para a apresentação do GICA então eu tive que pegar os dados que eu já tinha coletado só estava coletando mesmo e tabulando e fazer uma pré-análise para o doutor Faez apresentar então foi basicamente isso que eu fiz e foi interessante porque a gente viu que tinha algumas questões metodológicas que precisavam ser ajustadas porque estava tendo muito viés na hora dos resultados então de uma certa forma foi bom porque a gente vai precisar recoletar alguns pacientes alguns idosos por causa do próprio sistema do RINTE porque tem uma regra que diz que se o paciente não consegue no silêncio você não prossegue para o ruído fixo nem para o adaptativo por exemplo se o paciente fez 14% menos de 50% no silêncio então você não prossegue e assim sucessivamente o ruído fixo se ele também não consegue no mínimo 50% você não prossegue para o adaptativo só que aí ficaram muitas lacunas em relação ao resultado a gente não ia conseguir fazer a comparação entre as orelhas para quem é bimodal para quem é implante sequencial para quem é simultâneo e aí a gente viu que precisaria refazer essa coleta mas voltado para os dados do RINTE mesmo os questionários não teve tanto problema a dificuldade tem sido realmente de conseguir fazer com que os idosos façam toda essa coleta de dados no mesmo dia porque muitas vezes eles referem cansaço a gente vê que as respostas dos questionários já não dão tão consistentes se a gente às vezes está preferindo parar e coletar os questionários em um segundo momento para a gente ter uma resposta mais fidedigna então eu consegui avançar com a minha coleta de dados teoricamente faltam seis pacientes porque o N de idosos da cóclair é de 28 são 28 pacientes esse é o N que você tem que ter não esse é o N que você já tem são todos os pacientes que a gente tem da cóclair que são idosos ah, entendi você já colocou questionário nesses 28 Dani ou não? não não eu já consegui coletar completo todos né mais questionários de 11 pacientes tem quatro pacientes que estão com questionários faltando uns faltam o col outros faltam o screening cognitivo mas a gente perdeu cinco idosos foram excluídos seja porque eles são conjunto fechado porque não retornam para a clínica porque se perderam no meio do caminho então a gente já tem menos seis teoricamente só faltam dois quatro seis pacientes sem coletar nada é Dani e minha dúvida é que eu não lembro não tem grupo controle né você vai comparar os resultados entre eles qual que é a ideia então seria mesmo ser uma pesquisa transversal né pegar esses pacientes e fazer avaliar nessas três esferas qualidade de vida cognição e desempenho auditivo eu não tenho grupo controle você acha interessante a gente ter um grupo controle mesmo sendo é é dúvida mas eu acho que não eu tô pensando aqui porque assim seria um contexto totalmente diferente né eu acho que compensa mais porque assim eu não sei o que encaixaria como grupo controle porque você tá pegando pacientes implantados exato é difícil eu tava pensando aqui mas eu acho que não dá eu acho que compensa muito mais realmente você comparar entre essa população isso e é esse resultado que a gente tá conseguindo ver por exemplo a gente viu que os pacientes que são bilaterais independente de ser bimodal ou implante bilateral eles tem um desempenho melhor do que os unilaterais a gente viu que os pacientes que são implantados bilaterais tem um melhor desempenho do que os que são com a asa por exemplo da orelha que é só a asa então a orelha de asa é sempre o desempenho pior do que as orelhas implantadas então a gente tá conseguindo já ver de um resultado isso e aí o mais interessante também é que metade dos que já foram coletados deu pra sugestivo de alteração demencial leve que também é um dado bem interessante né e aí a gente tá tá vendo querendo coletar mais pra ver como é que esses dados vão se comportar porque foi uma loucura esse mês porque colocava mais um aí o gráfico mudava entrava outro paciente o gráfico mudava de novo então cada vez que vai entrando né analisar a dada enquanto você tá coletando é muito difícil é difícil o estatístico não viu com você que é o que eu perguntei acho que pra Luísa sobre a questão do N não tem essa análise estatística pra definir esse não eu ainda não tenho estatístico na verdade análise de dados que eu fiz foi eu mesmo que fiz eu fui pesquisando fazer e fui tentando fazer de uma forma que os dados ficassem legíveis que desse pra entender então eu vou terminar a coleta pra passar pro estatístico ou é melhor já consultar um estatístico assim veja o que consegue é porque apesar que o seu você tem um grupo fixo no instituto você já sabe que existem esses 28 pacientes é se você tivesse dependendo por exemplo de cirurgia nossa pra surgir o paciente tudo eu falaria pra fazer agora porque o bom de fazer antes é que ele consegue te direcionar você consegue até escrever no artigo olha eu sentei com estatístico e ele falou que se eu conseguisse o N sei lá de 20 já era mais do que o suficiente mas eu acho assim compensa ver se consegue com certeza o máximo de pacientes que conseguir é o melhor e depois sentar com estatístico você falou que são 28 e que perdeu 5 não foi se eu não me engano que não tem 5 então são 26 então são 22 e você já fez 11 você já fez 50% 11 completos já tem 11 completos e tem mais 4 que tá faltando só questionário que eu já tenho o Hint que é o principal eu tendo o Hint já é muita coisa Dani passa o nome pra gente que eu acho que a grande parte dos pacientes devem ser do Dr. Faez mas passa o nome porque a gente combina sabe por exemplo a gente combina da gente chamar o paciente nem que seja pra uma consulta com a gente que aí traz o paciente pra clínica aí nem que seja pra gente tentar te ajudar a aplicar então falar ó agora vai passar a gente combina um dia por exemplo tem um ambulatório de implante coclear que é sexta e segunda eu acho que a gente podia combinar de chamar não chama muito mas assim um na segunda e um na sexta um paciente e aí chama pra consulta eles vão vir pra clínica a consulta nossa querendo ou não é muito mais rápida do que responder questionário e aí a gente tenta te ajudar nisso porque se a gente já encaminhando eles pra fazer hint já me ajuda bastante porque a gente tem o hint já é eu acho assim amanhã já passa esses nomes que aí a gente já vê já combina nem que seja as meninas a gente pede pro call center ligar a gente arruma uma ordem e já começa a chamá-los e a gente pede o hint então pronto eu acho que isso ajuda sabe que chamando pra consulta que se ligar e falar olha é um projeto de pesquisa tudo eu acho que é melhor a gente chamar pra vir pra consulta pra que a gente veja avalie o paciente e aí a gente fala pessoalmente e já que vai estar na clínica você deixa o horáriozinho disponível e já faz na hora isso também eu acho que é melhor eu acho que assim a gente consegue não perder paciente que quando a gente tá vendo paciente não dá pra arriscar amanhã mesmo já passa o nome a gente tenta acelerar isso eu acho que é melhor pode deixar eu já passo a lista o de tomada de decisão que é o artigo de bioética eu vou terminar o projeto dele essa semana e aí a professora Aline que é a professora da disciplina de bioética ela vai analisar ela vai ver se tá bom pra ver se a gente consegue dar o prosseguimento eu acho interessante a gente fazer esse artigo até pelos casos que estão surgindo desses pacientes que tem alterações demenciais alterações cognitivas e dessa tomada de decisão do implante e aí eu preciso fazer pra minha especialização um outro artigo que eu acho que também pode entrar dentro desses artigos que a gente vai fazer eu tô tentando pensar em alguma coisa mais voltada pra terapia que seja com a população de idosos pra gente aproveitar esse tema e a gente vai conseguir ter um N maior porque eu consigo abarcar pacientes que são usuários de outras marcas pra ver desempenho de uma forma mais longitudinal e aí eu tô ainda pensando em como fazer a Carol tá me ajudando nessa parte que aí também poderia ser um outro artigo né que vai ter que sair terapia terapia e perda auditiva entendi é terapia e o desempenho desses idosos ao longo do tempo como é que eles evoluem com três meses seis meses um ano de implante aí não sei se a gente compararia com adultos pra ver se desempenho é muito diferente não sei tô pensando ainda não veja a hora que você tiver uma noção a gente tenta ajudar também Dani se quiser sentar ver o que que tem é que eu não sei falar muito sendo honesta sobre esse tema sabe até pra dar sugestão mas se direcionando a gente tenta procurar senta um dia pra ver certinho o que que surgir daí você tá nas melhores mãos né Carol verdade quem sou eu mas muito obrigada doutora Thaís imagina e amanhã a gente já faz isso tá bom combinado obrigada não sei quem mais acho que a Raíssa Larissa Oi doutora Thaís Oi Raíssa tudo bem tudo bem eu não vou ligar minha câmera porque eu tô com medo do meu computador travar aqui e não dá certo a apresentação tá certo mas eu vou compartilhar aqui pra gente conversar tá bom vocês conseguem ver o meu meu slide começando a compartilhar Raíssa é só pra gente conversar bem rapidinho porque o doutor Thaís já me deu uma chamada aqui aí pronto é esses eu vou começar a minha apresentações é os artigos o primeiro que eu submeti foi uma revisão que eu fiz lá em 2020 assim que eu entrei no frelo e eu concluí essa revisão em janeiro do ano passado eu submeti na CODAS que foi a revista que o doutor Thaís recomendou pra submeter e acabou que ele foi rejeitado aí dessa forma eu submeti em outra revista que é Distúrbios da Comunicação eu tô procurando mais revistas assim que envolva a parte da Fono porque essas outras é fácil de recusar que não tem nada a ver com o escopo então eu submeti nessa revista eu já tenho um artigo que foi aceito nessa revista então provavelmente eu acho que eles conseguem aceitar essa minha revisão ela é indexada Raíssa essa eu não conheço ela é indexada ela é Distúrbios da Comunicação ela é bem conhecida da PUC de São Paulo ela é indexada assim se eu não me engano ela é B3 uau se eu não me engano mas eu posso confirmar aqui que agora o Qualis é não, imagina só pra e assim você submeteu faz quanto tempo Raíssa? bom como eu tive a resposta da outra revista um pouquinho assim quase na metade do ano eu fui mexer nessa revisão de novo e até eu submeter eu submeti esse artigo agora em fevereiro ah tá então vai demorar um pouquinho mesmo pra ter resposta pois é aí a gente tem que esperar né o doutor Faís geralmente fala seis meses pra eles dão a resposta não tem que esperar mesmo depois que submete não dá pra ficar tentando nada se tá certa aí eu tô esperando uma resposta dessa enquanto isso eu vou escrevendo a minha dissertação bom do diferente assim que eu que eu tava comentando que eu comentei na naquele dia que a gente se reuniu eu tava eu não tinha análise estatística dos meus dados da dissertação hoje eu já tenho já tenho esses dados e agora eu tô escrevendo e já fazendo a discussão ao mesmo tempo eu tô com prazo assim muito muito próximo assim pra defender essa a dissertação ou o artigo que foi aprovado até agosto desse ano eu conversei com o doutor Faís aqui ele falou você tá muito atrasado só tem quatro meses eu quero esse artigo semana que vem então eu tô aqui fazendo resultado discussão vendo tradução tudo ao mesmo tempo pra a gente se submeter nessa revista que ele me orientou que é International Arquivos de Otor Rito né e os dois trabalhos foram apresentados no GINCA que a Fernanda apresentou pra mim e é isso doutora Thais esses são os artigos que eu tenho que eu tô aguardando que eu tô aí nessa loucura de tradução de escrita ao mesmo tempo Foca em um Raíssa foca nesse artigo seu pra defesa porque senão você vai ficar louca e eu acho que ele é a prioridade né pelo que eu tô entendendo a International Archives normalmente eles não demoram muito pra responder Raíssa graças a Deus só de ouvir isso você já tá minha calma e assim pelo menos a experiência que eu tive também não é muita mas assim a resposta não demora tanto e é uma revista que eles são mais tranquilos eu achei pelo menos sabe a resposta que eu tive foi mais rápida mais foca porque senão você vai ficar toda perdida você tem que entregar a dissertação de mestrado você tem que defender em agosto então você teria que entregar pra sua banca final de junho vai por aí você quer que eu submeta pelo menos logo o artigo no formato eu fazendo isso e depois preparar a dissertação acho que é esse caminho acho que eu tenho que preparar o artigo no formato da revista submeter e depois fazer sua dissertação que aí eu consigo defender tranquila você está começando a fazer no formato da international archives é isso eu entendi entendi mas que já está pronto então assim você só está tendo que mudar algumas coisas isso aí a gente está discutindo os resultados as tabelas do estatístico fazendo pequenas mudanças mas não está tendo muitas mudanças assim não porque eu já estou fazendo a discussão e também junto com os resultados então é estar nesse nesse detalhe mas já está quase finalizando então está ótimo é isso falar o mesmo que eu estou falando para todo mundo Raíssa o grupo é para isso sabe então assim precisou de ajuda tradução as meninas estão falando acabaram de falar de um tradutor que é mais em conta que é melhor então assim o grupo é para isso então qualquer dúvida vá falando vá trazendo nessas reuniões nossas que a gente tenta te ajudar a Fernanda me indicou a tradução dessa que você disse a A-G-J-E isso e ela cobra se não me engano é por palavra não é isso isso então assim veja porque por exemplo a Fabi já falou que é por página acho que eu vou querer também essa indicação da Fabiana Fabi eu acho que você pode colocar aí no grupo viu que aí a gente já tenta mas assim vai avisando que a gente vai tentando te ajudar não pode deixar tá bom obrigada imagina boa noite obrigada Raíssa boa noite estou vendo a Larissa ali Diego estou precisando de ajuda não sei vocês estão escutando porque eu acabei de pousar e tá no aeroporto tá uma bagunça mas eu peguei o finalzinho eu não peguei nada do começo agora que eu cheguei mas que bom que eu consegui entrar porque assim eu quero muito sua opinião a gente tá com o artigo já pronto a Fernanda até já mandou algumas correções eu já corrigi duas vezes mas eu já mandei pro doutor faz acho que umas três vezes eu não tô conseguindo se encontrar com ele sabe as vezes que ele marcou acabou que não deu certo e aí eu queria o que ele tinha me falado ele não sabe em qual revista mandar ainda que é o artigo da tese sabe então assim eu não sei se eu posso se você me orienta ou alguma outra pessoa porque é o artigo da tese da Fernanda não da minha tese de mestrado aí a Fernanda como são dos pacientinhos implantados a Fernanda já leu o artigo ela deu algumas dicas eu modifiquei já modifiquei duas vezes assim sabe eu me enxuguei porque tava muito grande ela achou pra artigo Larissa só me recorda rapidinho o objetivo da sua dissertação não tô lembrando ah tá gente não tem nada era avaliação da qualidade de vida dos pacientes com implante bilateral sequencial com intervalo maior ou igual a quatro anos então a gente tem um N de 15 pacientes que a gente fez os questionários fizemos Rucol fizemos SSQ12 HHEA nesses 15 aí eu já praticamente a gente já conseguiu a comissão de ética tá tudo certinho o trabalho tá praticamente escrito tem que melhorar a discussão só que eu fiz o artigo o doutor Feige tinha mandado fazer o artigo desse trabalho só que ele ainda não me falou em qual revista mandar então se eu eu tô nessa questão aí que ela tá comentando tem que adequar cada revista eu ainda não traduzi só que já tem mais de mês que eu não que eu não consigo eu encontro com ele quando fala do artigo não lá eu vou ver hoje só que eu acho que ele tá meio atarefado eu não sei tá aí se você consegue me ajudar assim se você quiser eu te mando ele pra você dar uma lida eu até acho que vai ter que enxugar um pouquinho mais sabe eu reduzi bastante acho que ele tá muito longo pra artigo sabe o formato de artigo mas é porque como demora tanto pra provar pra não sei o que eu queria já adiantar é isso se puder me ajudar eu te mando eu te mando sem meio é claro me manda qualidade de e é um trabalho bom né qualidade de vida tudo eu acho que daria pra gente tentar em uma revista alta e ver por exemplo no Jama eu acho que a gente podia tentar sabe é uma revista super difícil isso aí é é já conhecido né revista difícil difícil pra aceitar só que eu acho que é um trabalho pelo que você tá falando é que eu não lembro mas assim tão bem feito qualidade de vida restringir o intervalo de tempo é algo difícil que tem o segmento então assim quatro anos é muita coisa não é pouca coisa eu acho que a gente podia tentar não mas o segmento não é de quatro anos acho que eu não expliquei são pacientes que fizeram a cirurgia bilateral com intervalo maior ou igual a quatro anos entendi entendi são pacientes do centro de implante coclear é isso na verdade a gente começou com intervalo maior ou igual a cinco anos só que o N ficou muito pequeno aí reduzimos pra quatro porque tinha o N um pouquinho maior sabe é isso mas aí eu posso te mandar também só de implante coclear Larissa então talvez fosse melhor a gente focar que são revistas indexadas que tem uma pontuação alta também e que são pra estudo exclusivo de implante coclear às vezes acho que seria legal é melhor me manda que aí eu dou uma lida e tento sugerir alguma revista que eu concordo com você tá na hora de achar revista muito obrigada tá bom obrigada combinado tá bom imagina eu te mando por e-mail hoje ou amanhã no máximo combinado boa viagem aí bom curso na verdade não é nem viagem é começa amanhã o curso do jurado e aí meu voo atrasou eu tô aqui até agora no aeroporto mas graças a Deus tudo certo cheguei tudo certo não então pronto bom curso obrigada imagina tem mais alguém gente que esteja aqui a Dani já foi Fabi a Fernanda eu acho que não tá aqui Fernanda nem a Kelly que são as duas que estão faltando eu acho que a Fernanda está no ah é a Fernanda tá no congresso então só a Kelly mesmo que faltou eu acho que é isso gente é vão falando as dificuldades é igual eu falei acho que grupo de pós-graduação é pra isso é a gente focar em publicação e tentar na melhor revista sabe tentar fazer um trabalho bem feito seguir as regras da revista fazer uma tradução bem feita e a gente se ajudando aqui no grupo daqui um mês a gente vai ter uma nova reunião a gente tá fazendo uma tabela pra atualização de cada trabalho até pra seguir na próxima reunião e falar tava fazendo tal ponto em que que conseguiu evoluir que que não conseguiu mas eu acho que é isso eu acho que a gente tá começando a se organizar vai eu acho isso eu acho isso muito importante então daqui um mês a gente se encontra de novo do mesmo jeito do mesmo formato com as atualizações e o que que tá trazendo de novo e nesse intervalo de um mês vão mandando no grupo vão mandando e-mail que a gente vai tentando ajudar tá bom boa noite a todos bom descanso e até a próxima reunião obrigada Thay boa noite gente até mais boa noite gente